Olá, eu sou a Vanessa, orientadora socioeducativa do CCA Primavera. Hoje a gente vai fazer uma atividade de artes que a gente vai usar elementos recicláveis em formas de figuras geométricas. Então, bem próximo com referências ao clubismo. Vamos lá? Então, vocês viram que eu pintei em cima da forma que eu desejo e aí eu vou esperar secar um pouquinho e puxar devagar. Por isso que eu usei poca cola. Vamos ver como vai ficar? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só como ficou depois que eu tirei as partes das figuras geométricas, né? Então, agora eu vou complementar com os materiais recicláveis, ó. Com a tampinha, com o rolo de papel higiênico e um pedaço de papel toalha, aqui ele é cheio de furinho. Vamos ver como vai ficar. E aí 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 Olha aí, pessoal, o resultado final da minha obra de arte, né? Usei as figuras geométricas, né? Usei as figuras geométricas que eu mostrei pra vocês, que eu desenhei e recortei. Usa poca cola pra não grudar demais no papel, tá? Pra poder tirar com facilidade. E agora eu quero ver vocês fazendo. Quero receber as atividades de vocês. Sei que vocês receberam o kit pedagógico, assim como eu utilizei também o guacho que eu também ganhei. Então, aguardo ansiosos de vocês, tá bom? Um beijo! E aí